Então, aquela coisa, tudo que é... Abaixa os vibradores de muito potência. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, tinha um bala no meu blanco. Tenta mil estão presos por tráfico, os outros 120 é todos os outros crimes. Então a gente tem 300 crimes no Brasil. A gente tem 40% prendido em um crime só e o restante nos outros. Beleza. Quem é esse cara que tá preso por tráfico? Quem é ele, Igor? Quem é ele, Monark? O cara que tá preso por tráfico? É um fudidão. É o viciado, que a gente tava falando no começo. Que tá na bolsa, com a cabeça cheia de crack. E que quando ele vai pra cadeia, ele engorda. Ele volta a comer. Ele dá um... Entendi. Ele fala, porra, quero ser preso mais vezes. Aqui pelo menos eu tenho sustento. Cara, tem cara que não quer ir embora. Fala, senhor, como é que faz pra ficar aqui? Porque aqui tem amigo. Aqui tem comida, tem cama. A gente faz um trabalho. O cara encontra uma cidade dentro da cadeia. Porque ele vivia na rua que nem um cachorro viciado em crack. E a cadeia acaba sendo um centro de reabilitação pra uma pessoa acabada no crack. Ela entra ali toda contorcida, que nem um zumbi. Cara, passou seis meses, tá coradinho pro xixi. Jogando bola já na quadra. O crack não entra. Eu ouço histórias e histórias de penitenciários que eles fazem de tudo pra... Entra a maconha pra acalmar os presos. As famílias tentam passar. Os ninjas tentam jogar por cima. Mas evita-se porque é destrutivo demais. Acabar a cadeia. O crack, né? O crack. Então a maconha até... Você diria que é inteligente pros policiais penitenciários deixarem que tenha um consumo de maconha? Eles não deixam de jeito nenhum porque é cadeia. O policial deixar, se ele deixar, se ele ver... É o que eu te falei. Assim, pô, eu sei que você é usuário. Beleza. E assim, eu entendo o usuário. Assim, saúde pública... O problema de saúde pública é quem é usuário de uma droga ilícita e não tem autocontrole. Então, assim, uma pessoa que consome cannabis, trabalha, paga suas contas e tal, ela tá infringindo a lei, sim. Ela não pode estar portando porque ela só pode ser presa, mas não tem pena privativa de liberdade. Mas ela não é um problema de saúde pública. Enquanto um cara que consome álcool todo dia, do mais vagabundo e bate na mulher em casa, ele é um problema de saúde pública. Ele é um viciado. Você tá entendendo? Então, assim, dentro disso, você tem uma população... Tem pessoas que consomem a cannabis que não são viciadas. Mas o cara que tá preso por tráfico, ele não é um traficante. Esse cara, ele é um viciado. Ele é um problema de saúde pública. Alguém totalmente perdido que é usado por um bando de playboys sem vergonha, que são esses traficantes dono de biqueira meia boca. Um bando de safado, de playboys que fica usando pobre, que mora aqui na Zona Sul pra usar pobre, que também não é muito rico, são as bostinhas, tá? São as merdinhas. Então, eles usam, destroem ali, usam aquele moleque carente que foi cooptado pelo tráfico, pela droga. O moleque tava na roda de corote, encheu tanta cara de corote, não sabia o que fazer, tava loucão, deram uma maconha. Depois deram uma maconha pra ele com um mescladinho, com uma tal, e ele já foi. E aí, ainda o cara não contente, depois de viciar, pega e bota pra trabalhar. Qual que é o final do moleque? Preso por tráfico na cadeia, no lugar do dono da biqueira. Só que esse cara, ele custa R$ 1.400 por mês pro Estado, e ele ocupa 40% das vagas. Aí, vem alguns partidos na liderança do governo, quando estão no governo, e falam assim, porra, a cadeia tá muito cheia, que nem o problema que o Igor colocou agora pra mim? Vamos pegar uns dois, três crimes aí, e vamos colocar a pena alternativa. Aí, sabe onde mexeram? Não mexeram no tráfico, porque tem que debater muito, tem que debater legalização, tem que pensar. Vamos mexer onde tá mais rápido. Diminuíram a pena, deram mais benefícios pra receptação e pro estelionato. Entendi. Ah, filho. Pau! Ficou mais fácil receptar, mais fácil. Quanto mais fácil receptar, mais furto, roubo e desvio de carga. Furto, roubo e desvio. Agora diz...